Vai, longe, muito longe Vai, nem me diz pra onde Vai, faz sua vontade A saudade um dia vai passar Vai, segue o horizonte Vai, onde a dor se esconde Vai, que a felicidade Deve ser apenas um lugar Faz, que desfaz Finge que você já não me ama Mas, nada mais Vou ficar olhando as madrugadas A esperar você voltar Não me importa o lugar pra onde você for Eu preciso acreditar que ainda existe o amor Da gente Da gente Não me importa quanto tempo eu dei a questeira Que seu coração aprenda a me perdoar Pra sempre Vai, segue o horizonte Vai, onde a dor se esconde Faz, que a felicidade Lindo Deve ser apenas um lugar Agora Faz, que desfaz Finge que você já não me ama Mas, nada mais Vou ficar olhando as madrugadas Vou ficar olhando as madrugadas A esperar Você voltar Você voltar Não me importa o lugar pra onde você for Eu preciso acreditar que ainda existe o amor Pra sempre Menino Só vocês Pra sempre Não me importa quanto tempo eu dei a que esperar Que seu coração aprenda a me perdoar Pra sempre Pra sempre Agora só vocês Pra sempre Vamos falar de amor? Quero falar agora pra você De muito, de muito amor Comigo Quero falar de vocês Eu sei Tudo o que passar Na tua cabeça Baby São coisas naturais Mas o que quer que aconteça Vivo Você vai ver As respostas vão ser sempre iguais Juntinho Nossa casa foi feita sobre pedra Dia a dia Mês a mês O passado Tudo foram flores Mas tudo bem Me pergunte então Eu quero Eu quero Eu quero Eu sou Eu amo Eu amo Agora só vocês Juntinho Juntinho Eu quero Eu sei que eu Eu sou teu melhor amigo Se eu quero ir até o fim da vida contigo Se eu ainda sou apaixonado por você E te amo E te amo mais do que qualquer ser humano Vamos lá E te amo mais do que qualquer ser humano Eu sou teu melhor amigo E te amo mais do que qualquer ser humano Se eu vou ser pra todos, sempre teu melhor amigo Se eu quero ir até o fim da vida, me dá um dia Se eu ainda sou apaixonado por você E te amo mais do que qualquer ser humano Se eu vou, eu quero, eu sou Se eu quero ir até o fim da vida, me pergunte então mais uma vez Se eu vou, eu quero, eu sou Se eu quero ir até o fim da vida, me pergunte então mais uma vez Se eu vou, eu quero, eu sou Se eu quero ir até o fim da vida, me pergunte então mais uma vez